Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo Cosmo Silva e com Ana Rosa Carrara. Boa noite Ana Rosa. Boa noite Cosmo, boa noite também a quem nos acompanha. No início do mês de novembro foi criada a bancada composta por parlamentares negros e negras na Câmara Federal. A bancada terá direito a usar palavra todas as semanas por cinco minutos durante o período da comunicação de líderes. Com o objetivo de expressar a posição dos integrantes. Também poderá participar da reunião de líderes da casa com direito a voz e voto. O Enem que é o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano voltou a ter crescimento com a maioria de mulheres após quatro anos do governo de Jair Bolsonaro que atacou a educação e desestimulou a participação dos estudantes. Em 2023 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e a primeira dama Rosângela Silva, a Janja, atuaram diretamente para incentivar os estudantes. O programa destaca o Enem e também analisa a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, que reduziu a taxa básica de juros a Selic em meio ponto percentual para 12,25%. Foi o terceiro corte seguido, levando a taxa a menor nível em um ano e meio. A decisão foi unânime. Os integrantes do comitê preveem ainda a redução da mesma magnitude na próxima reunião, a última do ano marcada para 12 e 13 de dezembro. Até onde vai o conflito envolvendo Israel e o grupo armado Hamas? Do lado israelense, o governo afirma 1.400 mortos. Por outro lado, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos na Palestina já passou dos 10 mil, sendo que mais de 4 mil são crianças. Em Paris, durante reunião convocada pelo governo da França para garantir ajuda humanitária aos palestinos, o governo brasileiro propõe a realização de uma conferência diplomática que possa abrir espaço para uma negociação de acordo de paz entre as duas partes. As consequências do conflito e o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina serão analisadas no revista. Pesquisas mais recentes indicam o pleito na Argentina tão acirrado quanto ao do Brasil em 2022. Sondagens mostram, ora o liberal Javier Millet e ora o peronista Sérgio Massa na frente, com margem curta e apertada. A Universidade de Brasília, que é a UNB, recebe de 13 a 17 de novembro o 6º Congresso Nacional das Populações Extrativistas. O evento, que tem como tema Populações Tradicionais Extrativistas em Defesa da Floresta e do Clima, vai debater vários temas ligados ao extrativismo responsável e à sustentabilidade na Amazônia. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos bater um papo com o cantor Dom Ernesto, que está com o seu novo espetáculo O Poeta Está Vivo, em uma homenagem ao Cazuza, considerado um dos poetas do rock nacional. Você acompanha o revista Brasil TVT também pelo Youtube, youtube.com.br.redetvt. Foi aprovada no início deste mês de novembro a criação da bancada composta por parlamentares negros na Câmara Federal. A bancada terá direito a usar a palavra todas as semanas por cinco minutos, durante o período das comunicações de liderança, com o objetivo de expressar a posição dos integrantes. Também poderá participar da reunião de líderes da Casa, com direito a voz e voto. Para falar com a gente sobre essa questão e todo o mês de novembro, nós conversamos agora com Paulo País, senador pelo Estado do Rio Grande do Sul. Senador Paulo País, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Alegria enorme estar com vocês aqui nesse programa da nossa querida TVT, com você Ana Rosa e o Cosmo Silva, para falar nesse mês de novembro de temas que envolvem o nosso povo, a nossa gente. Eu sempre digo que esse debate é bom para todos. Para negros, brancos, indígenas, quilombolas, deficiência, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, todos são beneficiados. E a pergunta que você faz, Cosmo, eu vi com alegria, com enorme satisfação. Nós temos um espaço aqui no Senado, tem a bancada das mulheres. E eu te confesso, se for eu fazer a bancada dos negros aqui, teremos dificuldades. Vocês estão me entendendo, né? Porque quantos negros existem senadores aqui? É difícil, né? É difícil. E que realmente trata desse tema. Mas, felizmente, o exemplo da Câmara é um exemplo positivo. Nós temos lá, elegemos a maior bancada em todos os tempos que eu estou aqui, viu? Que eu cheguei na Constituinte com o Lula, com o Olívio e tantos outros, né? E naquele período, a bancada negra se resumia, eu e a Bené, nossa querida Bené, uma líder internacional, né? Todos têm ganhinho por ela, e eu também tenho, e declaro aqui em público. Eu, a Bené, o Caol e o Edmilson Valentim. Essa era a bancada negra. Em 513, 81, senador, tinha 4, né? Hoje nós temos aí um número respeitável, em torno de 20 e poucos parlamentares, que se assumem e atuam, né? Em defesa da comunidade negra. Porque não adianta ser, digamos, negro, indígena, ou mesmo um pouco mais claro, um pouco mais excluído, e não assumir uma posição de defesa do nosso povo e da nossa gente. Por isso que temos tanta dificuldade ainda no parlamento. Mas foi um avanço, né? Eles poderão se continuar nessa ascensão. O meu sonho é um dia que a gente possa ter também uma bancada negra aqui no Senado, composta, naturalmente, por homens e mulheres, que é o caso da Câmara. Eles terão fala de hora de liderança, terão espaço no Colégio de Líderes, poderão se continuar avançando, inclusive, a ter direito, como tem todas as bancadas, a um grupo de assessores que trate desse tema, eu tenho certeza que caminha nesse sentido. E, de fato, é uma bancada jovem, viu, que está na Câmara. A Bené está lá. A Bené é a nossa princesa, a nossa rainha lá, né? Mas tem uma bancada jovem e atuante. Veja, a Dandara já é relatora da política de cotas, né? Lá na Câmara. Eu fui aqui no Senado, claro, porque já fui no passado, há 11 anos atrás, e agora eu fui de novo e conseguimos aprovar por unanimidade. Mas foi de lá que veio a política de cotas, viu? Estava parado. A bancada eleita nesse período, que elegemos o presidente Lula, assumiu a bandeira e aprovou a política de cotas. A Dandara, um para mim, eu me comprometi com eles, que aprovaria sem nenhuma mudança e trabalhei nesse sentido. Claro que não trabalhei sozinha, a nossa bancada ajudou. O governo ajudou muito, o Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, a Casa Civil, todos ajudaram. O pessoal vê aqui, eu me mexendo para lá e para cá, porque o negro assumido mesmo, trabalha sem eu, né? Então, eu tinha que me mexer mesmo. Mas se não fosse o apoio, que é aquilo, já o Jacques Wagner, o Randolfo, né? Que trabalharam muito consigo, o próprio Contagato, que também é o líder do PT. Rapidamente, eu diria isso. Acho que foi, para mim, o marco mais importante. Foi aprovação definitiva, não quer dizer que em 10 e 10 anos, não pode ser revista, né? É só apresentar uma outra lei, ou o governo que tiver, nos Estados Unidos, por exemplo, durou 50 anos, agora não tem mais. E não houve nenhuma mobilização contra essa decisão da Suprema Corte, que entenderam eles que estava de bom tamanho. Eu tomara que aqui no Brasil tenhamos, no futuro, outros governos, como do presidente Lula. Eu sei que ele vai concorrer mais uma vez, mas depois, na frente, ele não pode, né? Tenhamos um governo dos volos, por mais um período, do presidente Lula. E nós possamos dizer, quem sabe, daqui a 20 anos, que não há mais necessidade de política de cota, porque todos têm espaços iguais nas universidades e nos institutos. É bom lembrar, nesse momento, só que muito, vende a imagem, só essa frasezinha eu pago. Vende a imagem que é só para negros, não é. Vou repetir, é para negros e brancos, pobres, vindo de escolas públicas, deficientes, que não bolas e pagos. E brancos, como eu falei, todos estão contemplados com a política de cota. Senador, ouvindo o senhor falar, eu penso na nossa história como nação brasileira, onde o racismo foi sempre muito negado, né? Durante, mesmo, décadas, houve um discurso social de que não havia racismo, de que o país, não existia esse tipo de preconceito aqui. Inclusive, esse é um dos elementos do racismo no Brasil. E aí eu te pergunto, ações como essa de ter uma bancada agora de parlamentares negros e negras, demonstra que a sociedade tem mudado e revisto a sua posição e a articulação do povo negro, os movimentos negros, tem ganhado espaço e tem desenvolvido o pensamento junto com a sociedade? É verdade. Não é o ideal, mas avançamos. É que nem nós que fomos constituinte, nós, eu lembro aqui do Lula e do Olívio, podia lembrar do Renan, podia lembrar de tanta gente, que aqui no Congresso só tem cinco constituintes atuando, né? No Senado, eu e o Renan. E a gente sempre diz, o grande Ulisse Guimarães dizia o seguinte, se acha que o Congresso está ruim, te prepare que o próximo é pior. É uma frase dele que ele dizia muito isso, né? E, de fato, nós temos que um Congresso muito difícil aqui, muito difícil. Eu vou lembrar que a reforma tributária, eu vou dar o gancho, vou chegar lá, a reforma tributária nós ganhamos diferença de quatro votinhos, que nós precisávamos de 49 votos, e foi 54. Se esses quatro tivessem votado para o lado de lá, nós estávamos em mau lençóis, sabemos da importância da reforma tributária. Então, o que há de positivo que eu quero destacar, que é o eixo da tua pergunta? Primeiro, eu tenho que dizer que o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, que negro não é, é branco, né? Mas é um homem comprometido com essa luta. Ele tem nos ajudado muito aqui. Olha, eu aprovei no Senado, então, de 20 leis. Tenho tomado nota aqui, mas não vou falar todos, no período em que ele assumiu aqui, e ele sempre apoiou. E no dia da política de cotas, ele foi fundamental. que tentaram passar lá um jabuti, né? Quiseram votar primeiro a emenda do Flávio Bolsonaro, ele disse, não tem problema, vão votar sim. Vota, votou, nós sabíamos que derrotaríamos o requerimento, derrotamos, aí ele votou em votação. Agora vai o projeto apresentado aqui pelo relator, votação simbólica. E daí eles pediram verificação, eles não têm verificação, porque tem que ter um intertício de uma hora. Se viu que ele agiu para ajudar. Aquele momento, que era um momento difícil, muita atenção ali no plenário. Mas conseguimos passar. Então, no Senado, nós temos ido bem. Eu acreditava que votaríamos mesmo o projeto que veio da Câmara, sem nenhuma mudança. Mas eu quero enaltecer o número de deputados e deputadas negras que se elegeram graças a uma nova lei que diz que tem que ter uma ajuda maior para mulheres e negros e negras e pessoas com deficiência e também LGBT. É uma lei que foi construída junto com o Tribunal Superior Eleitoral. Nós demos todo o apoio e permitiu que, se nós olhar para trás, por que não tínhamos tantos negros e negras? Temos poucos ainda, né? Embora evoluímos. Porque não tem dinheiro. Alguém já disse. A pobreza tem cor nesse país e é preta. Olha, eu me lembro que a minha campanha para deputado federal constituinte, eu fiz com papel de pão naquele tempo. Vocês mais jovens também não lembram. Mas o pão tinha um papel desse... Eu estou mostrando um pedaço, né? Mas era um papel desse tamanho, enrolava o pão. Então, os trabalhadores pegavam aquele papel de pão, escreviam o número e passavam um para o outro. Eu digo, ó, traga um papel de pão de casa. E todo mundo foi levando. Enfim, eu estou contando uma história, mas eu não posso me queixar porque eu tive o apoio de todo o movimento sindical para que eu fosse deputado federal constituinte. Mas hoje há uma lei. Há uma lei. Vou dar um exemplo. A minha primeira suplente, a Reginete Bispo, que se elegeu deputada federal, é negra, assumida, comprometida, lutadora, de raiz mesmo, né? Se não fosse essa ajuda dessa lei, ela não se elegia. Eu me lembro que ela pedia dinheiro para um, todo mundo dizia, ó, não tem dinheiro. Você te agarra na lei. E ela se agarrou na lei e teve um valor acima de um milhão para a sua campanha. Olha, se eu tivesse um milhão na mão, estou dando um exemplo daqueles tempos lá atrás, eu ajudaria a eleger outros, até pelo mundo de voto que fazia, né? Mas, felizmente, ela se elegeu. Então, a lei foi fundamental. Mas, claro, que nós precisamos de mais negros e negras, né? Falando especificamente no mês de novembro, desde aqui no Congresso Nacional, no Executivo, no Judiciário, em todas as distâncias. Por isso que nós vamos entrar em debate, pelo menos essa é a vontade do governo Lula, da política de cota no serviço público, que existe hoje. Mas ela vai ser aprimorada. O projeto é de minha autoria e o contagato é o relator. Nós temos que, se nós somos 54, uns falam 54, 56% de negros e negras, nós temos que ocupar os espaços que temos de direito. Só isso. Ninguém quer favor. É só o espaço que tem de direito. E temos, claro, quadros preparados para isso. Com você, Cosme. O nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Se eu trouxe esse relato muito importante da eleição de negros e negras para os parlamentos, isso fica claro, porque se a prioridade são para todos, os negros não são prioridades, inclusive nos partidos. A gente deixa isso claro. Sempre a prioridade são de candidaturas brancas. E não é problema. Mas que um país de maioria negra, de negros e negras, não faz sentido não ter um Congresso miscigenado. Não é verdade? Felizmente, veio uma lei que nos ajudou. Você tem razão. Muitos partidos não dão apoio, não. Exatamente. Mas, para além disso, neste mês de novembro, comemorado o mês da consciência negra, como é que estão as agendas em Brasília, as agendas em todo o Brasil? Eu sei que o senhor é um militante atuante nessa questão. O que o senhor pode falar para a gente do mês e as atividades? Olha, primeiro dizer que seria fundamental aprovar a política de cota no serviço público, porque ela existe já. O problema é que vem, chegou em julho. Então, nós temos no mês de novembro, com o mês da consciência negra, numa homenagem ao grande e querido, inesquecível, líder maior de todos os tempos, de nós negros e negras, que foi Zumbi dos Palmares, um dos projetos, que, inclusive, o autor é o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Eu sou o relator, fui já o relator, já aprovamos no Senado, está lá na Câmara dos Deputados. Nós temos que fazer um esforço, que é só olhar os Estados Unidos, já que tanta gente fala nos Estados Unidos, nós falamos também, quando nos interessa, é só um exemplo, né? Lá tem o Dia Internacional, que é feriado nacional, em homenagem à Martin Luther King. Nós queremos transformar o dia de novembro, não só um dia de reflexão, mas um dia de feriado nacional, lá exemplo de Martin Luther King, lá, Zumbi aqui. Isso aqui é um dia onde a gente vai tirar, numa visão que eu sempre digo, que gosto de frente ampla pelo Brasil, que nós vamos discutir todo tipo de preconceito naquele dia. não é para ficar todo mundo na praia ou passeando, fazer grandes eventos no Brasil, sobre a questão LGBTQI+, sobre a questão de negros e negras, sobre a questão da discriminação em relação à mulher, dos deficientes, dos idosos, né? A violência contra a criança e adolescente, o feminicídio, é um dia para refletir. Por exemplo, teve aqui a CPI, e eu fiz parte do assassinato de jovens negros, e se provou que cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Esse dia seria um dia para reflexão da luta de todos nós contra todos os preconceitos em forma de racismo. Mas tem uma pauta grande, viu? Eu tenho a abordagem policial que nós aprovamos aqui no Senado, de minha autoria, e o São Miguel foi o contagato, que foi o relator, porque ele relata diversos projetos nesse campo com muita tranquilidade, né? E foi para a Câmara e não foi aprovado. Nós temos que mudar a abordagem policial. Todos nós sabemos como é que se faz a abordagem policial numa favela e como faz no Leblon, só como exemplo, né? Ou aqui no centro de Brasília, o Congresso em que eu estou nesse momento, ou na cidade satélite. Todo mundo sabe. Tem que mudar. Tu não pode definir a pessoa pela roupa que ela veste, né? E pede sim pela conduta dela. E a conduta dela é só quando você tiver uma abordagem igual para todos. Então, esse é um projeto que nós estamos lutando muito. A Jeanette Bispa é a relatora lá na Câmara, já deu o parecer favorável. Mas a pauta é longa. Nós temos dono de 20 projetos lá na Câmara pronto para ser votado. Perfeito. Perfeito. Conversamos com Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul. Conversou conosco sobre as agendas e articulação desse mês de novembro como o mês de consciência negra, tanto no Senado como na Câmara. Senador, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. Estou sempre à disposição. Abraço. Vamos em frente. Muitos recebemos. Abraço. Abraço. O Comitê de Política Monetária, que é o cupom do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros à Selic em meio ponto percentual para 12,25%. Foi o terceiro corte seguido, levando a taxa ao menor nível em um ano e meio. A decisão foi unânima. Os integrantes do comitê prevêem ainda redução da mesma magnitude na próxima reunião, a última do ano, marcada para 12 e 13 de dezembro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Marilane Teixeira, que é economista, professora especializadora do CESIT Unicamp, a Universidade de Campinas, aqui do estado de São Paulo. Professora Marilane Teixeira, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Ok, muito bem. Obrigada. Obrigada, Cosmo. Obrigada, Ana. Um prazer também estar aqui novamente com vocês. Professora, a gente ao longo do ano, em alguns casos, a gente entrevistou a senhora aqui no Revista Brasil TVT e a gente falava muito sobre essa questão da taxa básica de juros, que estava em patamares altíssimos. E ela começa, depois de muita existência, de briga, sindicatos, movimentos sociais e integrantes do governo, começa a sinalizar queda. queda, né? Estamos aí atualmente em 12,25% ao ano. Tendência é que ela continue baixando. Mas eu queria ouvir da senhora os impactos que é ter uma Selic nesse nível e sinalizando se ela continua baixando ou não. O que isso representa para a nossa economia, por exemplo? Não, tem um impacto tremendo. Inclusive, eu acho que essa é a grande aposta do governo, né? Nós precisamos recuperar a atividade econômica, o dinamismo econômico para compensar todas as perdas que se teve nos últimos anos. E o Brasil é um país em que, vamos dizer, a participação do consumo, das famílias, tem um peso muito grande no PIB. É diferente de alguns grandes países, por exemplo, que são notadamente reconhecidos como grandes exportadores e que, às vezes, o mercado interno, ele tem impacto, mas não tem impacto decisivo. Não é o nosso caso. Mais de 70% de tudo que nós produzimos neste país, ele é consumido internamente. E, obviamente, para retomar a atividade econômica, capacidade de consumo, a gente depende de um fator fundamental, que é o acesso a crédito. Mas não é só acesso a crédito, é crédito barato. É com taxas de juros baixas que sejam compatíveis, inclusive, com o poder aquisitivo das pessoas e também com a própria capacidade das empresas de arcar com taxas de juros razoáveis para que elas possam investir nos seus negócios. Então, redução da taxa de juros é fundamental. Se a gente olhar, por exemplo, hoje foi divulgado os dados do IPCA e do NPC para o mês de outubro e o acumulado do NPC chegou a 4,14. é um acumulado, vamos dizer, baixo, se a gente comparar com a trajetória ascendente de inflação dos últimos dois anos. Então, quando eu falo uma taxa Selic de 12,25 e um INPC de 4,14, eu estou dizendo que quem investe no sistema ainda está ganhando quase 8% de juros reais, que é um número muito alto, o maior do mundo, quase que um paraíso para os investidores e para os aplicadores financeiros. Então, está na hora dessa taxa cair ainda mais, porque a retomada da nossa atividade econômica com força depende de uma taxa de juros baixa para que possa ser, de fato, acessível tanto para as empresas quanto para a classe trabalhadora e para a sociedade de uma forma geral. E, professora, aproveitando que tramita na Câmara, Senado, a reforma tributária, uma reforma que vem sido comentada, falada, solicitada há mais de 30 anos. E agora, de fato, ela começa a tramitar idas e vindas, modificações, votação em parcela, enfim, questões políticas à parte. qual é a perspectiva dessa mudança tributária para o nosso país para a vida da classe trabalhadora? É muito difícil a gente conseguir falar da reforma tributária de forma acessível, que as pessoas, que as pessoas que não estão acompanhando cotidianamente possam perceber e entender qual é o impacto disso na vida delas. A primeira coisa que eu acho que é importante identificar é que essa reforma tributária vai ter uma transição de 50 anos. Então, provavelmente, boa parte da nossa geração não vai nem chegar, digamos, lá na sua finalização, e a geração que vai mais acompanhar e ser impactada por isso sequer nasceu. Então, agora, a reforma tributária ela era absolutamente necessária, nós não temos dúvida nenhuma, agora não podemos depositar nela a, vamos dizer, o milagre da saída para os problemas, para os grandes entraves da economia brasileira. A gente sabe muito bem que era importante corrigir distorções em relação à tributação de maneira mais equânime, inclusive, para poder assegurar que estados e municípios mais pobres possam ter capacidade de poder fazer política e ter acesso a recursos. Então, a reforma tributária ela é importante nesse sentido, ela sinaliza finaliza um, vamos dizer, um contexto de maior compromisso com mudanças importantes e correção de distorções, inclusive para as empresas e para setores econômicos que vinham sendo muito mais penalizados pelo excesso de carga tributária, principalmente a indústria, que é chave para nós, a gente precisa ter uma indústria dinâmica, isso dá confiança, inclusive, para os setores, para as corporações, para pensar planejamento e investimento, inclusive, a possibilidade de investimentos externos, que mostra que o país está caminhando, agora, claro, que não dá para depositar todas as nossas moedas na reforma tributária, é um conjunto de medidas, a gente tem uma reforma também, do ponto de vista dos tributos aí para frente, muito importante, que é sobre a renda, que para nós ela é fundamental, nós precisamos reduzir a carga de impostos paga pelos assalariados e ampliar a responsabilidade dos ricos e das grandes fortunas com o pagamento de impostos, ninguém é contra que eles ganhem dinheiro, agora eles têm que pagar por isso, não dá para ganhar dinheiro com o sistema financeiro, com a aplicação na Bolsa de Valores, com a própria, com a compra de imóveis, com a especulação imobiliária e não pagar por isso, isso não existe em lugar nenhum do mundo e a gente tem que enfrentar isso e acho que nós precisamos fazer caixa, a gente precisa aumentar a capacidade do Estado para poder fazer política pública, política social que é fundamental para a gente enfrentar os problemas reais da economia, eu acho que a gente está caminhando no sentido de ir realmente é o caminho certo, a gente está trilhando uma trajetória que está tentando enfrentar vários problemas ao mesmo tempo, o entrave financeiro, a questão da taxa de juros, inflação, a questão tributária, então nós estamos mexendo nos principais elementos estruturantes que desafiam a economia brasileira a retomar um tema de crescimento, a gente tem que destravar o crédito, não tem dúvida nenhuma, o crédito é um aspecto fundamental, se as pessoas vão se endividar, elas precisam ter segurança pessoal das suas famílias, assim como as empresas, de que o que eu vou pagar de juros lá na frente é compatível com a minha capacidade de fazer frente a esse endividamento, eu vou assumir, vou trocar a geladeira, vou comprar um automóvel novo, vou trocar um automóvel, enfim, eu vou comprar um computador, mas eu sei que o que eu vou pagar de juros por essa aquisição é compatível com o meu orçamento, com a minha renda, então a gente tem que melhorar a renda e tem que melhorar a capacidade de acesso de crédito, eu acho que a grande aposta da economia brasileira é estimular o mercado de consumo, se a gente estimula o mercado de consumo, a gente impacta no conjunto da economia, porque as pessoas passam a consumir mais, a gente amplia a capacidade de produção e amplia os investimentos e é uma roda, é uma coisa que parece que complexa, mas ela é simples, ela é simples de ser explicada, exatamente, é um círculo virtuoso, é um círculo positivo. E professora, e por falar nisso, o crescimento, no começo do governo do presidente Lula, havia uma especulação muito grande de quanto é a capacidade do país, de quanto o nosso produto interno bruto, a nossa economia iria crescer, inclusive já tem sinalização do próprio mercado, Fundo Monetário Internacional, de positividade no crescimento da economia brasileira, queria te ouvir sobre esses análises, essas perspectivas, mas por gentileza nós temos dois minutinhos, professora. Bem rapidinho, não, claro, eu também, eu compartilho com esse sentimento positivo, acho que tem vários indicadores, além do próprio, um dos indicadores fundamentais para nós, que somos da classe trabalhadora, queremos que as pessoas enxerguem como é que isso se coloca no dia a dia delas, é as taxas de desemprego e a redução de desemprego, tivemos uma redução de desemprego muito significativa no último ano, nós tivemos, estamos acumulando já neste ano, até setembro, quase 1 milhão e 600 mil postos de trabalho que foram gerados no setor formal, então isso não é pouco, só no mês de setembro foram mais de 211 mil postos de trabalho, praticamente o mesmo número dos meses anteriores, então nós temos mantendo uma taxa de crescimento sustentável e é isso que dá dinamismo, isso que dá esse efeito positivo entre a sociedade, a população, o próprio governo e obviamente as instituições públicas, as instituições internacionais que apostam no crescimento da economia e no crescimento do Brasil. Maravilha, conversamos com Marilane Teixeira que é economista e professora pesquisadora do SESIT Unicamp e falou conosco sobre esse contexto, esse cenário da atual economia do nosso país e aí umas boas perspectivas, né professora? Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada, obrigada a você Ana, obrigada Cosmo por mais uma oportunidade, um abraço grande a vocês e um ótimo programa. Abraço. Abraço. A Universidade de Brasília recebe de 13 a 17 de novembro o 6º Congresso Nacional das Populações Extrativistas. O evento que tem como tema Populações Tradicionais Extrativistas em Defesa da Floresta e do Clima vai debater vários temas ligados ao extrativismo responsável e sustentável na Amazônia. Para falar com a gente sobre o Congresso nós conversamos agora com o Júlio Barbosa que é o presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Júlio, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Prazer é meu de estar sendo recebido nesse momento por um canal tão importante como esse para o nosso movimento. Júlio, vamos falar então do 6º Congresso que começa agora a partir do dia 13 em Brasília. Queria que você trouxe para a gente e como se dará as discussões as pautas e o objetivo de vocês com esse 6º Congresso. É. Bom, primeiro eu queria aproveitar esse momento para dizer que o CNS Conselho Nacional das Populações Extrativistas este ano completou 38 anos de existência. Ele foi fundado no dia 17 de outubro que vai exatamente completar um ano e um mês agora no período da realização do nosso Congresso. Ele foi fundado exatamente no mês de outubro de 1985 aqui na universidade na UNB. Isso é muito simbólico para nós quando a gente fala da UNB da Universidade de Brasília porque foi aqui que nós iniciamos toda essa longa caminhada de 38 anos de existência. O CNS na sua estrutura tem dentro da sua estrutura tem o processo de realização a cada quatro anos do seu Congresso Nacional aonde esse Congresso além de discutir entre outras coisas principalmente a conjuntura do momento também elege o renovo mandato da diretoria atual. Nós temos uma diretoria uma direção que representa os nove estados brasileiros nós representamos o estado Maranhão Tocantins Pará o Amapá o Acre o Amazonas Rondônia Mato Grosso e Roraima essa é a área de abrangência do CNS mas ele também tem atuação já em outros e outros biomas fora Amazônia que é principalmente aqui no Cerrado no estado de Minas Gerais e o estado de Goiás e aí a cada quatro anos nós realizamos o nosso Congresso esse ano como está na ordem do dia essa questão da crise climática e o aquecimento global o nosso debate tem como tema a questão do papel das populações estratégicas da Amazônia do Brasil no enfrentamento à crise climática no Brasil e no mundo então dentro disso nós vamos fazer um debate muito forte sobre iniciando com essa questão da crise climática mas também tratando de outros assuntos como a questão da importância dos nossos territórios que são as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável também nós vamos estar debatendo todo o processo das políticas públicas voltadas para esse segmento e para esses territórios seja na questão do crédito seja na questão da saúde da educação e outras políticas importantes agora por exemplo um tema que nós estamos tratando muito forte é a questão da conectividade principalmente voltado para a questão da juventude que os nossos territórios precisam necessariamente sair com urgência do processo de invisibilidade e aí a questão da conexão através de uma comunicação mais rápida mais prática e mais objetiva possa com certeza é muito importante não só para empoderamento das comunidades da saída desse processo invisível que nós vivemos ainda com muito forte mas também que a gente possa fortalecer as políticas públicas voltadas para a questão dos programas de saúde educação e produção Júlio vou aproveitar que o Ministério do Meio Ambiente nessa semana na última quinta-feira anunciou que desde o início do governo Lula até o atual mês de outubro houve uma queda de 42% do desmatamento na Amazônia e aí aproveitando que nós conversamos com o senhor aqui agora e essa população extrativista trabalha também nesses locais da Amazônia queria saber do senhor se o que isso se os senhores que trabalham no extrativismo tiveram essa noção nesse período de que o desmatamento realmente caiu foi reduzido e como isso impacta no dia a dia do trabalho dessa população Olha eu acho isso muito importante foi uma notícia fantástica para nós e a gente já sabia porque a gente que é da Amazônia sabe quando o desmatamento está diminuindo isso não tem a menor dúvida eu acho que o que os institutos de pesquisa faz é exatamente juntar os dados e publicar nós passamos quatro anos numa situação extremamente complicada de que o desmatamento está avançando violentamente e uma desordem relacionada aos crimes que estavam sendo cometidos na Amazônia eu acho que em menos de um ano do governo do presidente Lula a gente vê o tamanho que foi a queda no desmatamento da Amazônia para a gente perceber que estamos no caminho certo na busca de uma política voltada não só para a proteção dos nossos biomas mas também da proteção dos nossos povos porque nós entendemos que eles são não só guardiões desses biomas mas eles também são a população que depende mais de que qualquer outra pessoa desse bioma protegido porque é protegendo esses biomas que essa população também será protegida e proteger esses biomas é você ter uma política forte comprometida com a questão do não avanço do desmatamento na região então a Amazônia que em menos de um ano reduziu 60% no seu desmatamento isso para nós é um momento muito importante e isso também traz a importância que é a gente fazer o debate sobre essas questões sobre essas políticas no nosso congresso sobretudo João quando a gente está falando de extrativismo responsável diante do que você bem citou agora da minha colega falando dos dados do ministério sobretudo nessa questão das mudanças climáticas na ordem do dia e se trabalhar essa questão do extrativismo sustentável com responsabilidade está mais do que já está passou da hora inclusive disso não é João com certeza Júlio Júlio desculpa não sou João sou Júlio Júlio mas é com certeza e aí eu queria só reforçar porque nós conseguimos eu acho que nós mostra que a Amazônia faz parte da pauta de preocupação do nosso governo atual porque dia 14 é a abertura oficial do nosso congresso que é na terça-feira pela parte da manhã e nós estamos contando e está confirmada inclusive a presença do presidente Lula e com certeza ele vai para lá para anunciar essas políticas e outras políticas eu acho que nós vamos fazer um bom diálogo vamos ter um bom diálogo com o presidente na abertura oficial do nosso congresso mas o que a gente se o presidente Lula vai interromper a sua agenda para participar da abertura do nosso congresso é porque ele realmente tem uma preocupação real com a Amazônia e com os povos que estão lá na Amazônia então eu acho que esse vai ser um momento importante o nosso congresso vai iniciar no momento onde nós temos muito o que comemorar sobre a questão da proteção da Amazônia da nossa floresta do nosso povo Júlia aproveitando que a gente tem uns minutinhos finais da nossa conversa aqui a gente vendo o que vai ser discutido no congresso tem um elemento que eu queria perguntar ao senhor sobre a política de crédito de carbono como é que essa política de crédito de carbono tem se relacionado com o trabalho das populações extrativistas e como vocês veem essa política essa ação de crédito de carbono eu vejo o seguinte que essa questão do carbono e quando se trata carbono e a floresta carbono e a Amazônia eu acho que se a Amazônia está em pé permanece viva hoje se o nosso se o nosso a nossa biodiversidade continua protegida apesar das grandes ameaças graças às populações extrativistas e os povos indígenas que lá estão protegendo esse bioma mas também protegendo porque eles precisam desse bioma protegido e aí é importante porque o governo brasileiro o nosso governo agora já está na fase final de regulamentação dos critérios para essa questão do crédito de carbono no Brasil isso é isso é importante o CNS desde o ano passado colocou na sua pauta essa discussão sobre crédito de carbono nós achamos que o governo brasileiro precisa trabalhar fortemente para essa questão do crédito de carbono principalmente na esfera jurisdicional tanto na parte federal como na parte estadual e até nos municípios e nós entendemos de que se alguém deve ser os principais beneficiários nós tivemos uma interrupção aqui nós tivemos um problema de conexão com o Júlio Barbosa infelizmente não conseguimos retomar o contato com o presidente do Conselho Nacional de Populações Extrativistas o CNS e teremos que continuar numa próxima oportunidade esse tema com o Júlio agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho de volta com revista Brasil TVT aqui na TVT e também na Rádio Brasil atual pesquisas mais recentes indicam o pleito argentino tão acirrado quanto ao do Brasil em 2022 sondagens mostram ora ultraliberal Javier Milley e ora o peronista Sérgio Massa na frente com margem curta e apertada o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina será realizado no próximo dia 19 de novembro sobre essa questão o revista Brasil TVT conversa agora com a Vanessa Martina que é jornalista e editora da revista Diálogos do Sul Vanessa Martina tudo bem prazer te receber aqui no revista Brasil TVT mais uma vez seja bem-vinda obrigada Cosi obrigada sempre um prazer estar aqui com vocês pois é Vanessa você está em Buenos Aires está cobrindo aí para Diálogos do Sul não só vocês cobriram não só a eleição na Argentina primeiro turno agora vai para o segundo também em outros países aqui da América do Sul mas a gente sabe que o clima aí na Argentina está tenso acirrado queria que você trouxesse para a gente aí o clima vivido em Buenos Aires aí pelos argentinos e a expectativa aí deste segundo turno no próximo dia 19 gente é muito interessante porque aqui é como reviver um pouco a experiência que tivemos no Brasil na eleição Lula Bolsonaro então há uma preocupação muito grande há uma mobilização da sociedade há digamos que um certo chamado para que influencers para que pessoas que não são tradicionalmente de esquerda que são críticas inclusive ao peronismo críticas ao questionerismo se posicionem se pronunciem em favor de Sérgio Massa então há movimentos de intelectuais está tendo um movimento de influencer agora se colocando contra a barbárie contra o fascismo contra o terror contra o negacionismo da ditadura militar que é o que representa o Javier Milen então a sociedade está super mobilizada é o tema principal da Argentina não tem como inclusive se sobrepondo a questão da própria guerra que nós temos visto acompanhado Israel contra contra Gaza e e é isso assim a sociedade realmente está respirando está vivendo essa eleição que dizem e eu não tenho dúvida que é a mais importante dos últimos 10 anos com certeza e eu queria trazer um elemento recente aí dessa disputa mas relacionada ao nosso país aqui ao Brasil o Millen declarou que se eleito essa pessoa aí que representa a extrema direita liberal da Argentina disse que não se encontraria com Lula e possivelmente aí não teria mais relações comerciais e assim é um tamanho de um absurdo para a economia argentina isso queria que você falasse como isso repercutiu entre os argentinos essa declaração de Millen excelente então o Millen é muito ideológico como o Bolsonaro então ele é pior na verdade até que o Bolsonaro é mais ideológico e isso caiu muito mal aqui na sociedade de Argentina primeiro porque os argentinos gostam muito do Brasil existe uma relação de irmandade mesmo quando a gente fala os hermanos quando a gente fala isso no futebol existe mesmo uma situação de irmandade a gente briga a gente se zoa no futebol e tudo mas somos economias super relacionadas vinculadas e de certa forma até dependentes a Argentina exporta muito para o Brasil o Brasil é o principal sócio comercial argentino e a Argentina é a terceira maior sócio comercial do Brasil ou seja é uma economia são economias super super relacionadas então o Massa usou esse tema bastante na campanha tem usado bastante para fazer o contraponto vejam o Milley fala contra o Brasil o Brasil é importante sócio comercial e assim o tom que o Milley usou também foi muito rechaçado aqui porque não cabe não cabe a um presidente ou a um postulante de um país tratar um outro país tão importante tão próximo como é o caso do Brasil da forma como ele como ele tratou então foi mais digamos que um tiro do pé que ele deu como alguns outros que ele acabou cometendo mal do Papa resgataram ele falando mal do Maradona Maradona que é quase um deus de verdade e aí o Milley falando mal do Maradona foi outra coisa que caiu muito mal para ele porque são coisas que vão contra a argentinidade contra o próprio sentimento do que é ser argentino a própria ideia que eles têm como nação assim acesse a essas comparações esse clima e se de fato existe levantamentos com os dois candidatos na Argentina Javier Millez e Sérgio Massa em algum momento um na frente do outro excelente questão Cosme no Brasil a gente tem um pouco de diferença que é importante destacar que as pesquisas de opinião são mais confiáveis o Instituto Datafolha a Atlas são empresas sérias que fazem diversos levantamentos e tem uma margem de erro pequena então eles não apostam no erro não apostam nisso na Argentina é bem diferente é um cenário mais parecido com outros países latino-americanos onde as pesquisas têm errado muito e parecem não se importar tanto então existe uma calibragem sim dessas pesquisas para que não seja tão feio no final a variação do resultado mas elas servem para justamente isso que você chamou de guerra de narrativas então aqui tem pesquisa para todos os gostos tem pesquisa que coloca o Javier Millez à frente com cinco pontos tem pesquisa que coloca o Massa à frente com cinco pontos e tem pesquisas que dão um cenário muito empatado como cenário bem brasileiro a diferença de um por cento sendo assim bastante pragmática o cenário atual ao que tudo indica é esse de que está muito muito próximo entre um e outro agora não é verdade e isso também é interessante a gente destacar que o Javier Millez está à frente né e isso é importante você trazer que as pesquisas que no Brasil os meios de comunicação dão sempre quando Millez está à frente sempre como deixando dando a entender que ele deve vencer não é isso que se que se sente não é esse o cenário que se prevê inclusive saiu hoje uma pesquisa do Instituto Celag que é um instituto super sério dirigido pelo Alfredo Serrano Mancia muito sério feito por pesquisadores de muita reputação e esse cenário traz justamente o Sérgio Massa com 50.8% e o Millez com 49.2% como eu disse uma diferença muito pouca mas é interessante que quando se pergunta quem você acha que vai ser o próximo presidente ou seja qual é o sentimento dos argentinos com relação a quem deve ganhar o Massa tem 50% e o Javier Millez 43% então isso é um indicativo de que a sociedade está preparada para o Massa então são leituras que são importantes de serem feitas quando a gente observa as pesquisas não é só a intenção de voto mas também o que tem por trás como isso de um sentimento de quem você imagina que vai ser o próximo presidente então eu acho que a gente gosta muito de pesquisa porque é um dado é científico mas há que ter cuidado principalmente quando se fala na Argentina é um ambiente polarizado sim é uma disputa difícil sim mas há toda uma comoção há todo um trabalho que tem sido feito dentro da da sociedade para que não aconteça o pior que seria a eleição do Javier Millez isso não é só ruim e é importante a gente frisar isso não é só ruim para a Argentina isso é catastrófico para o Brasil a Argentina está no BRICS por uma ação brasileira inclusive a que está a sua dívida com o FMI porque há uma falta de dólares aqui no país então essa coisa de poder comercializar de poder ter a cesta de moedas do BRICS isso vai ser muito positivo para a Argentina mas o Millez quer sair do BRICS então o Millez ele atenta contra o governo brasileiro fala diretamente contra a Lula e se coloca contra também o próprio a própria participação da Argentina isso é catastrófico catastrófico para a Argentina e para o Brasil também inclusive para a geopolítica mundial neste caso então daí a importância de se acompanhar de se compreender o que vem acontecendo na Argentina e entender também que esse resultado vai nos impactar diretamente no Brasil e Martina daqui até o pleito a gente sabe que o processo eleitoral argentino é um pouco diferente do brasileiro eu queria saber qual a agenda oficial assim de debates mas para além disso se tem mais algum debate previsto entre Millez e Massa e o que você acredita que isso pode impactar no moral da população nessa perspectiva que você já coloca que a expectativa não só a intenção de voto mas uma intenção de a população estar preparada para que Massa conduza a presidência do país como é que esse debate pode influenciar ainda mais essa moral da população argentina perfeito olha nesta semana foi um dos assuntos também assim muito falado o próximo debate é neste domingo é o primeiro e único debate do segundo turno e vai ser no modelo brasileiro vai ser como foi o debate Lula-Bolsonaro então isso está gerando assim bastante também essa coisa o Brasil é muito presente aqui e está gerando bastante ruído assim bastante burburinho porque vai ter o enfrentamento como foi né então não sei se vocês todos se lembram mas Bolsonaro meio que assim se colocou diante do Lula porque eles podem andar um na frente do outro podem se interpelar e vai ser essa mesma dinâmica então está se discutindo muito quanto isso pode ajudar um ou outro candidato é um tema aqui bastante presente como a sociedade argentina ela está debatendo questões muito sólidas políticas como por exemplo dolarização destruição do Banco Central inflação taxa de juros taxa de juros não taxa de câmbio quanto é vendido o dólar etc são temas muito presentes na vida dos argentinos então esse debate tem um potencial muito grande de trazer pessoas que estão indecisas e ainda tem aquele voto não tão consolidado que é um voto de quem esteve com a Patrícia Burit no primeiro turno que foi a terceira colocada mas que não é um voto militante que não é um voto assim de direita tão consolidado de uma direita mais radical e sim um voto de uma de repente uma pessoa de uma social democracia e que votou nela votou na Burit por entender que não sei que ela poderia trazer uma proposta mais interessante então esse voto está sendo disputado pelos dois candidatos e o debate tem esse potencial muito grande por isso uma expectativa de verdade uma expectativa bem impressionante com relação a isso que vai acontecer no domingo e com relação ao massa sim há uma percepção de que ele pode governar a Argentina e um entendimento de que ele é mais capaz também essa pesquisa da Selag traz que ele é mais capaz para conduzir a Argentina porque tem mais capacidade de negociação de diálogo que é o que se espera de um político e também porque ele tem experiência ele tem acúmulo coisa que o Millen não tem e um momento em que a economia está muito difícil em que as pessoas compreendem que é um cenário de é um cenário de desafios muito intensos ter um perfil mais capaz é algo que ajuda com certeza ao massa a angariar essa porcentagem de voto que falta em torno de 1% que está em disputa para que ele ganhe essa eleição Então vamos ficar de olho nesse processo desse debate no domingo e conversamos com Vanessa Martina jornalista editora da revista Diálogos do Sul que falou conosco direto de Buenos Aires onde ela apura em loco toda a realização das eleições presidenciais da Argentina Vanessa muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e a gente sempre espera você de volta aqui no Revista Brasil TVT Excelente gente muito amáveis um grande abraço a todos até a próxima abraço abraço o Enem que é o exame nacional do ensino médio deste ano voltou a ter crescimento com a maioria de mulheres após 4 anos do governo de Jair Bolsonaro que atacou a educação e desestimulou a participação dos estudantes em 2023 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira dama Rosângela Silva a Janja atuaram diretamente para incentivar os estudantes no Enem para falar com a gente sobre esta questão nós conversamos agora com Ana Pimentel que é deputada federal pelo PT de Minas Gerais deputada Ana Pimentel tudo bem seja bem-vinda prazer em recebê-la no Revista Brasil TVT muito boa tarde prazer é meu de estar aqui com vocês uma alegria enorme e principalmente para a gente falar desse tema que é um tema tão importante para o nosso país especialmente para a juventude brasileira Pois é deputada no governo anterior era um ataque além dos ataques constantes à educação havia o desestimulo automaticamente e a descrença para que de fato os estudantes não tivessem acesso eu queria ouvir como que foi presenciar e ver o crescimento do Enem agora em 2023 Enem com M diga-se de passagem A gente precisa destacar primeiro que o Enem é com M no final M de mamãe que a gente gosta de falar é importantíssimo é uma alegria a gente perceber identificar reconhecer o que nós já dizíamos que os governos petistas sempre investiram na educação o Enem como formulação foi uma formulação importantíssima esse método de entrada nas universidades eu queria reforçar é um método que democratizou muito a entrada dos universidades nas universidades públicas federais é importantíssimo a gente destacar isso porque a história do nosso partido é a história de defender a luta pela igualdade a luta pela educação pela educação pública esse ano nós tivemos como você muito bem mencionou 15% de ampliação das inscrições do Enem e tivemos como sempre foi um respeito ao método de seleção de entrada da forma de se realizar a prova então acho que o primeiro desafio nosso como governo esse ano era de fato garantir o aumento das inscrições e isso a gente fez compromisso do presidente Lula a Janja também se envolveu como primeira muito muito decisivamente ela também teve um papel muito importante e a gente chega a esse primeiro resultado que é o resultado das inscrições por que eu acho o resultado das inscrições algo que deve ser comemorado porque o desincentivo a participação do Enem nos anos anteriores ele teve como consequência ao fato de muitos jovens deixarem de sonhar com educação sonharem de entrar na universidade nós sabemos que isso aconteceu porque o governo Bolsonaro atacava a educação atacava as universidades federais atacava os professores diretamente atacava também os professores diretamente a gente precisa lembrar isso retirou o orçamento das universidades então os estudantes principalmente aqueles que vinham de famílias mais pobres de famílias da classe trabalhadora deixaram de colocar a universidade pública federal como uma perspectiva de vida quando a gente retoma o processo de construção do Brasil pautado e sustentado na defesa dos direitos da educação a gente vê uma retomada de investimento das próprias famílias e da juventude de sonhar de entrar na universidade então isso é sim um ponto importantíssimo da gente comemorar reforçando a sua fala que eu achei fundamental nesse momento e deputada queria agora trazer um elemento do pós-prova que foi alguns parlamentares da bancada ruralista principalmente vieram a público questionar a isenção da prova comentando se posicionando dizendo que havia havia ali na prova questões ideológicas de esquerda mas que na verdade tinham a ver com desmatamento com atuação de ações ilegais nas regiões de floresta mas enfim eu gostaria de ouvi-la sobre essa questão e como tem sido esse debate ali na câmara dos deputados dos deputados olha primeiro acho importante destacar que como é marca também dos governos pedistas e quero destacar em especial na área de educação nós respeitamos os processos que são estabelecidos e pactuados dentro das instituições públicas o INEP tem uma atuação inclusive eu tenho a alegria de ser da mesma cidade do presidente do INEP que é o Manuel Palacios uma referência uma referência na educação uma referência em avaliação uma pessoa que realmente conhece todo esse processo de seleção e de avaliação então o INEP seguiu todos os preceitos que estão estabelecidos para a realização de provas é importantíssimo é importantíssimo respeitar o corpo docente que está responsável para a realização das provas e esse corpo docente ele também é selecionado de maneira pública portanto todos os procedimentos foram adotados respeitando o Estado Democrático de Direito com pautado e sustentado no republicanismo com editais públicos e o INEP respeitou todos esses processos então essa prova ela é realizada a partir de todo esse procedimento no meu entendimento falando aí do conteúdo das provas eu acho que quem politiza é na verdade a bancada do agronegócio que eu prefiro identificar e caracterizar de outra maneira para mim a bancada ruralista não é bancada do agronegócio porque quem polariza com a concepção dessas questões não é o agronegócio é a bancada ruralista inclusive me surpreende eles entenderem isso como uma crítica ao agronegócio não é uma crítica ao agronegócio o que está sendo colocado pelas questões são dados e fatos históricos que eles são incontestáveis ou no nosso país os agrotóxicos foram liberalizados nos últimos anos e a gente pode caracterizar com chuva de veneno podemos o que aconteceu sob o governo Bolsonaro foi uma ampla aprovação de uso de agrotóxicos e esse uso de agrotóxicos tem sim e os dados são consistentes feito uma chuva de veneno no território nacional ou desmatamento numa realidade que o nosso governo está tentando combater mas foi uma realidade no nosso país e que inclusive o fato do desmatamento no Brasil ter se tornado um escândalo internacional foi um dos elementos muito importantes na nossa campanha no ano passado o diálogo com a população e essa população brasileira escolheu outro projeto político então isso não é ideológico caracterizar o processo que existe no país de avanço dos usos dos agrotóxicos de desmatamento isso não é ideologização ideologização é não querer debater esses fenômenos esses fatos isso é que é ideologização e isso não significa dizer que no Brasil a gente não deva ter produção mecanizada produção intensiva de alimentos é importante desde que respeite o meio ambiente e que essa produção não seja sustentada em agrotóxico porque o agrotóxico inclusive sou de uma região sabe Ana que nós somos xará aqui na zona da mata mineira que é uma região uma parte dessa região também tem produção muito intensiva de alimentos e sustentada em agrotóxico e nós já identificamos como isso tem aumentado os casos de câncer nessas cidades só nessas cidades quando a gente compara então esse é um processo grave e que felizmente os professores que formularam a prova estão colocando esse tema para a juventude brasileira entender para ver inclusive como que a juventude brasileira tem compreendido esse processo então em síntese para mim quem ideologiza é a bancada ruralista e deputada ainda sobre o Enem na fala anterior quando a senhora falou do importante processo que é o exame nacional do ensino médio sobre a democratização do acesso aos estudantes que no governo anterior foi muito atacado e muito questionava-se o tempo todo e fora os ataques conto no desrespeito a investimentos mas a senhora é muito ligada à educação também e eu queria lhe ouvir sobre esse projeto aprovado diz respeito também à democratização de escolha de reitores nas universidades pela população acadêmica esse projeto ele foi aprovado na comissão de educação teve a relatoria do deputado Patrus também mineiro ele foi apresentado a partir de uma pactuação com as entidades de debates ambos nos últimos anos nós acompanhamos nos últimos anos o que aconteceu com as eleições para a reitoria nas universidades muitas das reitorias fizeram a sua consulta tiveram seus nomes escolhidos e o ex-presidente da república ele não só não nomeou ninguém da lista triplice como colocou interventores então nós tivemos várias universidades com interventores o que o projeto de lei que foi de autoria do deputado Patrus na comissão de educação e foi aprovado lá agora eu sou relatora na CCJ esse projeto é terminativo na CCJ o que ele modifica e que vai ser decisivo para garantir a autonomia das universidades é que a consulta que é feita internamente nas universidades automaticamente o presidente da república deverá nomear o primeiro candidato ou seja aquele que sair vitorioso no processo da consulta interna o presidente da república terá que nomear isso é um ganho muito significativo para as universidades porque de fato é o reconhecimento da autonomia universitária para decidir com seus representantes máximos dos seus dirigentes máximos e a gente precisa lembrar que a autonomia universitária é um preceito da Constituição Federal e que até esse momento vinha sendo muito desrespeitada pelo governo Bolsonaro então esse projeto o que ele faz é construir uma estabilidade e não deixar que a escolha dos reitores seja ao acaso da orientação ideológica do presidente da república porque nós sabemos que o nosso presidente ele respeita a autonomia das universidades mas outros presidentes como é o caso do Bolsonaro mas precisamos nos lembrar que o Fernando Henrique Cardoso também não nomeou os reitores que foram escolhidos a prefeita Margarida Salomão aqui de Juiz de Fora que já foi reitora eu vou lembrar esse caso porque ele já ficou assim um tempo na memória dos brasileiros na época do Fernando Henrique Cardoso ela chegou a ser escolhida pela comunidade acadêmica e ele não a nomeou então não foi apenas o governo Bolsonaro que fez isso a direita brasileira nós sabemos que tem essa marca do autoritarismo e de não respeitar a democracia e nesse momento esse projeto vai ser fundamental para a gente garantir estabilidade e o respeito à autonomia na decisão das universidades para escolher os seus dirigentes e a gente tem dois minutinhos finais deputado eu vou pedir licença para trocar um pouco de assunto mas eu acho importantíssimo a gente falar também a senhora assim como outras parlamentares mulheres vem sofrendo ameaças anônimas sendo vítima de violência política de gênero o estado de Minas Gerais é um estado que tem uma legislação específica para lidar com a violência política de gênero mas ao que parece a senhora sendo vítima neste momento dessa violência assim como outras colegas suas me parece que ainda há muito que se avançar nesse debate então queria aproveitar e ouvir a senhora sobre essa situação e esse lugar de mulher na política e por que tanta violência contra as mulheres nesse lugar de atuação parlamentar muito obrigada pela pergunta no estado de Minas Gerais de fato o que tudo indica é um dos estados em que tem sido mais forte esse ataque às mulheres nós temos uma bancada de deputadas estaduais grande inclusive do partido dos trabalhadores e todas tem sofrido violência de gênero todas sistematicamente como você muito bem colocou e no meu entendimento essa é uma reação muito forte ao aumento da nossa participação e da nossa presença nos espaços públicos a nossa sociedade historicamente retira as mulheres da participação pública da participação política historicamente o lugar das mulheres foi colocado como espaço do ambiente privado doméstico do cuidado inclusive colocando as mulheres com a tarefa do cuidado lembrando a questão do Enem também mais uma vez tão importante de ser colocado como o fato das mulheres serem ainda hoje quase que exclusivamente responsáveis pelo trabalho de cuidado na nossa sociedade faz com que as mulheres tenham menos oportunidade de atuar politicamente de exercer uma função pública um papel público então esse componente historicamente aprisionou as mulheres em trabalhos que são trabalhos domésticos de cuidado nós defendemos que o trabalho de cuidado é fundamental e deve ser valorizado e compartilhado por homens e mulheres e assumido como atribuição do Estado brasileiro por isso nosso governo agora inclusive está defendendo uma política nacional de cuidados é um avanço muito importante e como nós mulheres e o nosso partido foi muito importante para construir mais mulheres na política temos ousado a sair desse lugar e fazer esses debates públicos o que nós percebemos é que sistematicamente é como se fosse um corretor a aplicação essa violência é uma tentativa de corrigir dizer assim olha esse lugar não é seu volte para a cozinha volte para o seu lugar contorte-se de outra maneira e eu acho que essa é uma reação que tem acontecido que é muito incentivada pelos bolsonaristas pela ultradireita radical no nosso país e nós precisamos dar visibilidade ao tema no meu entendimento quero agradecer muito a sua pergunta que a gente precisa dar como resposta construir mais mulheres porque quanto mais mulheres nós construímos e quanto mais a gente naturaliza que o espaço da mulher é o espaço onde ela quiser inclusive o espaço da política a gente vai desconstruindo a violência de gênero essa forma de excluir as mulheres dos espaços políticos só para concluir que eu acho que também é importante os militantes de esquerda de uma maneira geral tem sido muito atacados as mulheres tem sofrido mais violência mais homens a população negra as pessoas negras também então é importantíssimo a gente fazer essa denúncia o nosso país é campeão de morte de defensores de direitos humanos nós não podemos naturalizar é importantíssimo a gente dizer que atuar politicamente respeitar a divergência respeitar a democracia respeitar o controverso as diferenças posições é um projeto petista a gente sempre defendeu nós sempre fomos tolerantes nós sempre defendemos a diversidade nós sempre defendemos inclusive precisamos nos lembrar que o PT surgiu exatamente nesse contexto de redemocratização do Brasil defendendo que era possível sim construir um projeto de país sustentado na democracia na diversidade e na defesa dos direitos humanos é por isso que eu tenho tanto orgulho de fazer parte desse partido por essa história que é uma história que vem da redemocratização e ao mesmo tempo pela capacidade do nosso partido de se reinventar e de portanto se atualizar colocando novos sujeitos políticos no cenário político público como mulheres negros e negras população LGBTQIA+, e eu acho que é por isso que às vezes o PT incomoda tanto a outra direita porque nós ressoamos o que tem de melhor de mais avançado e de mais interessante da sociedade brasileira E aqui fica nosso sentimento de solidariedade a senhora e as parlamentares todas que sofrem esse tipo de violência e é nosso papel buscar expor cada vez mais o que vem acontecendo para que as pessoas também tomem consciência de todo esse processo para que se chegue a uma solução Conversamos com Ana Pimentel que é deputada federal pelo partido dos trabalhadores e trabalhadoras por Minas Gerais Conversamos aí sobre o Enem mas também sobre essa triste realidade da violência política de gênero Deputada muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje Eu que agradeço Fica minha solidariedade e admiração com vocês jornalistas que também são muito atacados de maneira desrespeitosa Muito obrigada muita admiração e até a próxima que seja muito breve Abraço Abraço E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho De volta com revista Brasil TVT aqui na TVT e também na rádio Brasil atual Até onde vai o conflito envolvendo Israel e o grupo armado Hamas Do lado israelense o governo afirma 1.400 mortes Do outro lado que o governo palestino da autoridade do Ministério da Saúde de Gaza o número de mortos já passa de 10 mil sendo que mais de 4 mil são crianças Em Paris durante reunião convocada pelo governo da França para garantir ajuda humanitária aos palestinos o governo brasileiro dispõe propõe aliás a realização de uma conferência diplomática que possa abrir espaço para uma negociação de acordo de paz entre as duas partes Para falar com a gente sobre esse conflito envolvendo e as consequências envolvendo Israel e o grupo armado Hamas nós conversamos agora com Vladimir Safatle que é professor de filosofia na Universidade de São Paulo Professor Vladimir Safatle tudo bem? Prazer recebê-lo no revista Brasil TVT Seja bem-vindo Muito obrigado o prazer é meu Professor vamos tentar entender aqui para falar com os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil atual esse conflito um conflito que já dura mais de quatro semanas e um conflito que gera perdas e perdas de ambos os lados mas no caso da Palestina da população palestina é uma coisa que vem se alarmando nos últimos anos nos últimos dias aliás por conta do número de crianças mortas o Ministério da Saúde de Gaza por exemplo fala que a saúde está colapsada não tem energia não tem remédio professor a diplomacia internacional falhou não existe o que está acontecendo sim você falou muito bem não só ela falhou ela acabou no sentido mais explícito do termo ela expressão mas esse conflito é expressão máxima de que não há mais nenhum fórum internacional de decisões com força de lei que possa obrigar o país a seguir certos preceitos que são negociados e eu acho que isso é bastante dramático eu insistiria no seguinte a lei internacional que o respeito a essa lei internacional poderia ter evitado todo esse problema há duas resoluções das nações unidas obrigando o governo israelense a devolver os territórios ocupados território da faixa de Gaza Jerusalém Oriental e Cisjordânia isto há mais de 50 anos isto nunca foi realizado e é claro isso foi mostrando como não havia força de lei nas decisões internacionais porque o que deveria ter acontecido era o deslocamento de forças internacionais para a região para que o conflito conflito como esse fosse evitado isso não aconteceu eu insistiria depois da invasão dos Estados Unidos no Iraque as Nações Unidas foram em um processo contínuo de declínio e este conflito é simplesmente o fim da ONU é o fim efetivo da ONU o governo brasileiro quando foi presidente do Conselho de Segurança tentou extrair um 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 que foi impedido pelos Estados Unidos então agora o que a gente está vendo é o que acontece quando você não tem fóruns de decisão internacional legítimos e com força de lei professor eu vi recentemente uma entrevista do senhor onde o senhor colocava que a atual situação na região é uma questão global e não só uma questão referente à região queria que o senhor pudesse falar sobre isso e falar sobre as consequências a longo prazo do que vem acontecendo na faixa de gás atualmente eu acho que de fato é um conflito global não é um conflito regional porque as suas consequências vão ser sentidas globalmente elas não vão ser sentidas só na região porque ela desestabiliza de uma maneira ainda mais profunda qualquer possibilidade de segurança ou de uma relação de segurança em vários países porque afinal de contas é claro o que vai acontecer se o governo israelense ele continua nesse tipo de intervenção ele continua nesse tipo de destruição e de massacre como a gente está vendo em Gaza as populações dos países árabes vão entrar em ebulição e isso afeta não só os países árabes mas todos os lugares onde tem populações árabes significativas isso significa todas as cidades todas as grandes cidades europeias que ficam então à mercê de pessoas que estão absolutamente revoltadas com essa situação e podem passar para dinâmicas de ação direta e a gente sabe disso muito bem agora eu insistiria no seguinte eu temo que na verdade o que está acontecendo aqui é uma espécie de ensaio geral para que a ordem mundial se organize a partir de uma lógica de guerra infinita de uma guerra que nunca termina porque a estratégia do governo israelense é uma estratégia suicida é uma estratégia sem nenhum sentido no ponto de vista de resolução de um conflito se você quisesse resolver o conflito tudo o que você não faria é exatamente isso porque foi exatamente este tipo de ação que fortaleceu o Hamas ela nunca destruiu o Hamas muito pelo contrário o Hamas ele cresce a partir dessa junção entre indiferença internacional ao sofrimento do povo palestino e impasse de saídas diplomáticas então o que o governo israelense está fazendo é fortalecendo o Hamas ou qualquer outra organização que entre no seu lugar essa discussão de que a gente vai destruir o Hamas eu ouço essa palavra destruição do Hamas pelo governo israelense há pelo menos 15 anos eu posso trazer para vocês os momentos onde outros primeiros ministros falaram a mesma coisa e o resultado é esse que a gente está vendo não vai ser muito diferente e professor e isso fica muito mais evidente com a própria disputa de narrativas governo israelense o departamento de estado americano e quando israel ataca deliberadamente na faixa de gaza escolas equipes de ajudas humanitárias da organização das nações unidas enfim desrespeita por completo as leis internacionais e pouco está se preocupando com o que está acontecendo 10 mil mortes mais de 4 mil crianças as pessoas sem água sem pão sem energia os hospitais totalmente colapsados enfim é isso que o senhor traz para exatamente é o fim das instituições da ONU especificamente então eu diria o seguinte se você quer realmente garantir a segurança de Israel você não age desta forma esta não é uma maneira de garantir segurança de nada e nunca foi uma maneira de garantir segurança essa é uma maneira na verdade de aumentar e de gerir a insegurança o governo israelense de extrema direita precisa da insegurança generalizada para conseguir se sustentar porque ele era no governo estava caindo o Netanyahu tem três casos de corrupção nas suas costas ele tentou destruir o que restava de uma espécie de digamos de sistema de check and balance no interior da sociedade israelense para criar uma sociedade cada vez mais uma estrutura cada vez mais autoritária então ele sabe que a guerra é a sua solução sua solução de sobrevivência ele não vai tentar resolver problema de segurança nenhum problema de segurança se resolve com respeito a lei e com diplomacia sempre foi assim aquela situação é uma situação insustentável completamente insustentável só que o problema o governo o estado israelense tem uma contradição no seu interior que está explodindo agora o problema está na estrutura do estado israelense porque o estado israelense por um lado quer ser um estado laico quer ser um estado moderno certo mas por outro lado ele tem um núcleo teológico político muito forte é um estado laico que tem um ministério de questões religiosas imagina você já estou andando na esplanada dos ministérios aqui em Brasília em que se depara com o ministério de questões religiosas com o departamento de banhos rituais no interior do ministério você percebe que é uma coisa estranha qual que é a coisa estranha este núcleo teológico político ele impede porque ele tem no seu cerne uma ideia de um grande Israel uma estrutura comunitária o Israel que vai até o Rio Jordão que inclusive é um trecho do programa do partido Likud que é o partido do Netanyahu então ou seja é isso que está impedindo porque eu lembraria quando houve acordo de paz os palestinos abriram mão da luta armada a OLP abriu mão da luta armada para entrar nos acordos de paz e o Hamas era um grupo residual era um grupo pequeno muito pequeno foi crescendo com os impassos do acordo de paz o que paralisou os acordos de paz foi o assassinato do Rabin primeiro-ministro israelense na época não por um palestino não por um membro do Hamas mas por um colono judeu então ou seja a sociedade israelense entrou em quase guerra civil por causa disso e é o que vai acontecer se eles tentarem desmobilizar por exemplo entregar a Cisjordânia para os palestinos existem 700 mil colonos israelenses você acha que cada um deles tem uma Uzi nas mãos o que você acha que eles vão fazer então seja eu insisto nesse aspecto é necessário entender que a grande resistência do processo vem de um problema estrutural da concepção do Estado israelense e que ele precisa é por isso que é necessário uma intervenção internacional por isso que é necessário um acordo internacional por isso que é necessário uma pressão da comunidade internacional para resolver esse problema porque a partir da dinâmica dos seus atores isso não se resolverá e aí professor nesse contexto a narrativa que a imprensa corporativa o próprio governo dos Estados Unidos vem desenvolvendo por exemplo o governo dos Estados Unidos ser um apoio irrestrito a Israel vem contra esse movimento né eu queria ouvi-lo também sobre essa essa narrativa que é construída a partir da defesa do Estado de Israel e como que a gente pode trabalhar contra isso já pensando inclusive uma lógica que o senhor coloca de uma postura colonialista de Israel sobre a população palestina eu diria o seguinte a postura do governo norte-americano é uma postura de incitador da desordem internacional ele incita a desordem internacional e a Comandante Europeia que tinha uma posição um pouco mais racional nesse processo ela tem uma posição agora completamente aliada à posição norte-americana né que é uma posição que simplesmente eu insisto ela aumenta a insegurança internacional ela não resolve absolutamente nada eu sou daqueles que acham os israelenses têm o direito absoluto de terem um Estado um Estado onde eles possam viver de maneira segura a minha questão é muito clara só que esta forma não garante segurança para ninguém nunca garantiu nos últimos 50 anos e vai continuar sendo produzindo os mesmos efeitos eu insistiria mais uma vez acho que a resposta ela passa por uma resposta por um respeito à lei internacional e pela pressão internacional o respeito a essa lei não há nenhum povo que aceite ser apátrida de maneira passiva o desrespeito à lei produz as piores formas de violência ninguém está aqui querendo justificar as violências que foram feitas contra os 1400 israelenses eu sou completamente contrário a qualquer tipo de ação que envolva civis acho que não é essa questão conheço muito bem não tenho nenhuma ilusão a respeito do Hamas um grupo fundamentalista religioso que representam o que há de mais complicado em toda aquela região mas eu acho que a única maneira de resolver isso é resolver no problema palestino é o efeito ele não é a causa do processo não adianta você ficar brigando com o efeito você tem que ir diretamente na causa vão ter vários efeitos parecidos enquanto a causa não for resolvida e professor a gente já estourou nosso tempo mas eu não posso deixar de citar a iniciativa que o senhor fez parte agora de acadêmicos e professores universitários que se colocaram em manifesto formal em apoio ao povo palestino queria que o senhor rapidamente falasse como as pessoas que quiserem aderir a esse manifesto podem fazer tá então na verdade eu faço parte de um grupo com vários professores da universidade de São Paulo que entenderam que é papel da universidade politizar esse debate não aceitar esse tipo de junção espúria e desonesta entre críticas ao governo específico ao governo israelense e o crime de antissemitismo quem faz isso desrespeita desrespeita o que significa a luta contra o antissemitismo porque usa de maneira estratégica e desonesta para tentar impedir um debate que é político que é um debate que a universidade tem um lugar importante porque ela procura salientar a sociedade as consequências de um tipo de lógica cada vez mais militarizada de guerra infinita que nós estamos sobrevivendo e do qual esse é um elemento que faz parte então eu conclamo todos a assinar o nosso manifesto é um manifesto que está na Vaz procurarem lá basta genocídio em Gaza certo nós fizemos um belo ato ontem onde inclusive nós tínhamos representantes de grupos dos judeus pela democracia certo a gente quis fazer um ato realmente plural que mostra pluralidade de perspectivas da universidade nesse sentido mas todos tinham um ponto em comum a defesa do direito internacional do direito dos palestinos de terem o seu estado o mais rápido possível sem nenhum subterfúgio como a única condição efetiva para a paz conversamos conversamos com Vladimir Sapatli que é professor de filosofia da USP professor muitíssimo obrigada pela sua participação em especial porque a gente teve um problema de conectividade toda uma dificuldade e foi muito importante a participação do senhor conosco aqui hoje ok eu que agradeço por convite e sua disposição de vocês abraço abraço professor no nosso momento cultural de hoje vamos bater um papo com o cantor e músico Dom Ernesto que está com seu novo espetáculo o poeta está vivo em uma homenagem ao Cazuza ao nosso eterno poeta do rock nacional Dom Ernesto tudo bem prazer recebê-lo no revista Brasil TVT seja bem-vindo massa obrigado Cosmo valeu prazer enorme estar aqui muito feliz e honrado viu Ana Rosa também muitíssimo obrigado pelo convite olha só o espetáculo o poeta está vivo enfim é uma das letras né Cazuza Freijá e o que que o público que vai a esse espetáculo pode observar tem interação de onde surgiu essa ideia bom o público pode esperar primeiro vários hits de Cazuza em parceria com Freijá e outros parceiros mas acima de tudo a nossa ideia é mostrar um pouco assim Cazuza tinha uma ficou com o estigma de ser um um fio desencapado um porra louca na verdade Cazuza era muito mais do que isso Cazuza era o homem à frente do seu tempo não só ele mas a geração dele teve um papel importante num período muito difícil do nosso país que foi a redemocratização assim como os metalúrgicos do ABC o rock nacional também trouxe uma efervescência política de comportamento de atitude e de muita reflexão com letras de Cazuza Renato Russo e etc então eu fiz um um recorte com a obra de Cazuza para mostrar um pouco para a nova geração e também para os mais velhinhos igual eu conhecer um pouco relembrar um pouco a obra de Cazuza e dessa perspectiva da importância política dele para além da questão política a questão também Cazuza foi vítima da AIDS sofreu um preconceito muito grande no momento que o país vivia a redemocratização depois o governo Collor que era um governo feito pela elite pra elite e naturalmente homofóbico um país homofóbico e que o fato da gente ter tido no mundo todo a questão da AIDS a gente teve um aumento no preconceito com a comunidade LGBT e Cazuza mais uma vez não fugiu da raia e se colocou como homossexual assumido assumiu a doença e por isso foi linchado e talvez por isso muita gente acha que Cazuza foi apenas um porra louca na verdade além de um poeta ele era um cidadão um homem à frente do seu tempo e você trouxe esse elemento político que tem na obra de Cazuza muito conectado com a realidade daquele momento em que ele vivia e aí buscando mais da sua obra do material que está disponível nos streamings tem um álbum o seu de 2021 que na capa tem um escrito tudo é política e aí o que eu te pergunto é o seguinte cultura arte música e você na sua na sua atuação como ser humano inclusive como cidadão como é que tudo isso se interage e como é o papel do artista nessa política nesse tudo é política bom a arte por si só ela é uma expressão da nossa sociedade a gente da industrialização para cá a gente teve o mercado fonográfico ele tomou conta da arte e virou uma mercadoria por isso que a gente tem tanta dificuldade de artistas se colocarem etc a gente tem algumas exceções do mundo como o Roger por exemplo ex-integrante do Pink Floyd nós temos aqui no Brasil algumas pessoas de expressão nacional também muito Chico César Zé Cabaleiro Fernando Abreu eu estou falando mais o povo da geração mais nova lá para trás a gente tem Chico Berto Caetano Taiguara mas enfim a arte ela é uma expressão cultural ela é uma expressão do que a gente vive infelizmente como eu falei o mercado fonográfico acabou fazendo com que se virasse uma mercadoria então por exemplo hoje a gente tem uma imposição do mercado com a arte que você vê no Brasil por exemplo uma explosão da música digamos que sertaneja que eu nem considero sertanejo e isso é uma ação política também como você lembrou uma capa minha que tudo é política isso é uma ação política o agronegócio ele enxergou que esse pessoal reforçava a visão de mundo deles então a princípio eles começaram a bancar esses artistas depois bancar as rádios com jabá depois compraram as rádios vender show para prefeitos depois eles descobriram que eles poderiam inclusive financiar os prefeitos e aí você tem toda uma gama de um mercado apodrecido que é o mercado fonográfico e do show business mas o papel voltando a tua questão o papel do artista é realmente colocar a sua visão de mundo e o que a gente vive acho que o Roger Waters faz um papel importantíssimo agora acho que Cazuza fez esse papel na sua época assim como Renato Russo e outros mas essa é a função do artista trabalhar com a verdade e sempre colocando de forma honesta e sincera é um pouco o que a gente tenta fazer com esse espetáculo e eu aliás o meu antigo espetáculo se chama Canções da Resistência que também é uma um resgate de músicas do regime militar esse período pontualmente de 68 a 79 que 68 é o ano do AI-5 79 é o ano da amnistia eu sou filho de perseguidos e vítimas da ditadura então não poderia ser muito diferente a minha postura como artista também Ernesto isso é muito importante sobretudo no último governo anterior os últimos cinco anos antes do presidente Lula Sumi dos ataques do negacionismo e aí artistas se posicionando é muito importante você trouxe o exemplo do Roger Water no mundo inteiro sempre nos seus shows politizando artistas aqui você citou Chico César você também isso é muito importante e às vezes falta um pouco isso no meio artista e cultural também ou não do Ernesto falta Cosmo mas assim eu bom a minha visão de mundo não me permite numa situação de crise como a gente viveu nos últimos quatro anos cinco anos o último governo de ataque sistemático não só à cultura mas ao povo brasileiro com a negação da vacina o enfrentamento ou melhor um ataque às instituições democráticas então não me parece razoável que artistas se acomodem e fiquem como diz o Chico vendo a banda passar eu acho que no momento desse não dá para ficar calado agora eu também compreendo viu Cosmo porque tem muito artista eu por exemplo eu dos últimos cinco anos eu perdi muitos parceiros comerciais que eu tinha contratantes de shows e etc por conta da minha exposição em relação ao ex-presidente e quanto mais quanto maior a sua exposição maior é o teu custo operacional como artista então tem gente que se o cara ele falar muito ele inviabiliza a carreira dele isso não se justifica na minha opinião numa situação como a gente viveu há quatro anos e a situação que a gente vive hoje com a guerra lá no Oriente Médio não dá para você olhar como o Roger Waters tem falado muito não dá para a gente olhar e falar olha não isso não é comigo ou eu vou perder patrocínio ou vou perder contratantes de shows tem momentos que a gente tem que se sacrificar inclusive o nosso próprio bolso agora isso é cada vez mais raro e também é reflexo viu Cosmo isso é reflexo um pouco do próprio mercado acho que do próprio campo progressista que muitas vezes acaba não também entendendo essa guerra cultural quando a gente fala de guerra cultural nós não estamos falando de Chico versus Amado Batista nós estamos falando de visão de mundo então o campo progressista que tem uma visão de mundo progressista que a gente nesse processo todo teve junto é bom também se fazer uma reflexão de que arte que a gente quer financiar e quer divulgar eu dou sempre um exemplo se vocês me permitem aqui o mapa eleitoral do estado de São Paulo se você for ver o Haddad perdeu por exemplo enquanto candidato a governador ele perdeu no interior de São Paulo na capital ele ganha por quê? aqui a gente tem uma diversidade cultural e uma opção de cultura alternativa muito grande no interior você não tem isso eu faço por exemplo eu fiz lençóis paulistas de algumas cidades do interior o que você vê nos teatros maravilhosos com uma estrutura gigante você vê stand-up que são humoristas entre aspas que vão lá para reforçar a visão de mundo reacionária contar piadas sobre negros sobre gays sobre pretos sobre nordestinos e isso é um reforço homofóbicas também machistas isso é um reforço para que os valores dessa comunidade sejam reforçados então assim isso serve para nós no campo progressista para entender que a arte é uma ferramenta de transformação da sociedade então Cosmo eu concordo contigo existe sim esse problema mas eu apesar de concordar eu compreendo e Don Ernesto voltando a falar um pouco mais do espetáculo que você está em cartaz em turnê rodando o Brasil pelo que a gente pôde ver ali nas redes sociais na divulgação é uma coisa bem despojada você um banquinho descalço e uma interação com o público queria que você falasse dessa linguagem dessas escolhas e como tem sido a reação do público a isso muito bem eu estreiei esse espetáculo agora em Porto Alegre depois fiz Belo Horizonte vou para Florianópolis agora e faço São Paulo o espetáculo ele já tem esse um pouco dessa linguagem de bateção de papo de troca de ideias eu tive uma exposição muito grande nas redes de quatro anos para cá justamente por conta da política do meu posicionamento então no meu último espetáculo as pessoas me cobravam muito porque eu tinha muito texto falando sobre a ditadura militar e sempre quando acabava o espetáculo as pessoas diziam olha o que você está achando disso o que você está achando daquilo e etc como é que vai ser o governo como é que não sei o que o Bolsonaro vai ser preso não vai enfim então o espetáculo agora quando a gente começou a escrever os textos falei bom vamos criar um momento também que é o momento que as pessoas também me conhecem das redes que eu faço um cafezinho de manhã a gente faz algumas reflexões então eu coloquei dentro do espetáculo esses quadros e o povo está adorando e eu também porque música com bate-papo é sempre muito bom principalmente falando de política da nossa perspectiva e Dom Ernesto para ti nosso tempo chegando ao final a gente tem mais dois minutinhos de bate-papo uma pena que o papo está agradável e muito bom além você já falou vai para Florianópolis capital de Santa Catarina tem mais shows agendas como é que está? eu tenho Florianópolis 13 de dezembro do teatro da Ubro aqui em São Paulo a gente vai fazer no Ágora o teatro Ágora do querido Celso Frateschi que reabre o teatro agora dia 15 e nós temos uma conversa para fazer também na feira do MST 9 e 10 de dezembro e além de diadema mas todas essas datas a gente eu ainda não tenho data e horário certo que são eventos que acontecem em dois, três dias mas é isso povo de Florianópolis 13 de dezembro canções de Cazuza o poeta está vivo e com muito bate-papo de preferência esculhambando com a política com a velha política então aproveita que você mencionou a sua atuação nas redes sociais passa para o pessoal como é que o pessoal te encontra e em que redes qual a rouba e em que redes olha eu estou praticamente acho que em todas as redes o TikTok acabaram suspendendo minha conta eu perdi a conta agora tinha mais de 100 mil seguidores a gente acabou de reabrir a conta porque eu já vi que a gente não vai conseguir recuperá-la mas eu estou no Facebook tem várias páginas sempre como cantor Dom Ernesto oficial no YouTube no Facebook eu também tenho página com esse nome tem Dom Ernesto Guevara tem na lata Dom Ernesto e eu vou explicar um pouco essa confusão é porque no período eleitoral eu fui muito punido pelas big techs então a gente foi abrindo outras páginas até uma forma de ter segurança de estar lá no Instagram também eu tenho duas no Twitter estamos em todas as redes só clicar em qualquer uma delas que a gente se encontra para a gente bater papo quero falar aqui só da minha camiseta meu partido é um coração partido é um coração partido Cazuza maravilha perfeito conversamos com Dom Ernesto músico que está em turnê com um novo espetáculo O Poeta Está Vivo com homenagem com canções de Cazuza Dom Ernesto muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e sucesso aí nessa turnê temporada e fica aí a dica para quem quiser acompanhar as próximas agendas de Dom Ernesto buscá-lo nas redes sociais para ter essas informações a gente agradece demais sua participação eu que agradeço Cosmo Ana muitíssimo obrigado boa sorte para vocês também honrados de estar aqui obrigado abraço e com esse bate-papo muito agradável muito descontraído do espetáculo O Poeta Está Vivo do Dom Ernesto que traz a homenagem a Cazuza está percorrendo o Brasil a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana Ana Rosa fechamos mais uma edição desse nosso programa e aquele recado se você quer reassistir essa entrevista ou alguma das outras de hoje ou dos programas anteriores vai lá no nosso Youtube youtube.com barra rede TVT aproveita se inscreve deixa sua curtida e compartilha os vídeos com quem você acha que possa ter interesse nesse nosso conteúdo forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje até a semana que vem e pessoal além do Youtube da TVT tem o Youtube da Rádio Brasil Atual em arroba a Rádio Brasil Atual vai lá no Youtube da Rádio Brasil Atual também se inscreve fortalece a Rádio Brasil Atual e também a TVT obrigado pela companhia a gente se encontra no próximo programa tchau